Olá, galerinha do canal! Eu, Francisca Silva, mais uma vez aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou fazer com vocês, olha aqui, chaveirinho fofo. É para o dia dos pais ou para quem você quiser dar. Coisa mais fofa, ó. Apenas dois pedacinhos de aviar, eu vou usar esses dois aqui. Dois pedacinhos de aviar, vai ficar fofo. E para isso, a gente vai precisar dessas forminhas aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou virar a câmera, porque eu estou filmando sozinha, mas vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos lá? Obrigado. 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 Vamos lá. 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 papai. Ó. Olha. Ficou lindo. Chique. Vai pendurar no carro. Olha como ficou lindo. Chique. Chique. Agora eu vou escrever uma... Eu gosto de escrever. Te amo, papai. O canete eu tô arrumando. O canete eu tô arrumando. Te amo, papai. Pronto. Tá lindo, lindo, lindo. Ficou lindo, lindo. Olha. Espero vocês tenham gostado. Olha que coisa mais fofa. Eu amei. Olha, meu amor. E esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje. Um chaveiro para o papai. Coisa mais linda. E você poderá dar pra quem você quiser. Pra quem você achar melhor. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado alguém aí do outro lado da telinha. Mande o seu alô. Diga de onde você está me assistindo. Eu amo ver e ler todos os comentários de vocês. E muito obrigada pelo carinho. Dedicação de vocês aí do outro lado da telinha. Vocês tenham carinho. Muito obrigada mesmo. Um beijo. E até o próximo, se Deus quiser.